Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar meia que já foi anunciado oficialmente como novo reforço do remo Estamos falando de Marcelo, 34 anos de idade que estava jogando aqui no Rio de Janeiro Pelo Volta Redondo e chega para ser mais um Atleta do Leão No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapa de movimentação histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo E claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações no mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação, não vai se esquecer, é claro De se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá pessoal, números de Marcelo na atual temporada, temporada de 2023 Lembrando mais uma vez que ele tem 34 anos de idade, 1,77m Começou a temporada pelo Mirasol, jogou o Paulistão, depois foi para o Volta Redonda Vamos lá, 9 partidas somando as duas equipes, uma delas somente como titular Nenhum gol marcado, nenhuma assistência, dois passes Para a finalização, 5 arremates com 20% de acerto No gol adversário Desperdiçou a posse de bola em média 10,4 vezes A cada 90 minutos Retomou a posse de bola em média 3,8 vezes A cada 90 minutos Acertou 85% dos passes que tentou e não tomou cartões Nem amarelos, nem vermelhos nessa temporada de 2023 Fenômeno Azul, contem para mim nos comentários do vídeo Se vocês ficaram animados com os números do jogador Claro que eu vou trazer mais informações, vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora promoção Descontinho, então corre lá na Centauro Que está rolando como sempre ele, nosso cupom FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro, como por exemplo os uniformes oficiais Do Clube do Remo, você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre a sua temporada Em 2023 Bem galera, acho que os números falam muito por si só Não foi assim um grande ano Do Marcelo, não vencendo, não vencendo né Um grande ano Para o Marcelo, é um jogador que está muito acostumado a jogar pelo Mirasol Pelo Volta Redonda, a gente vai ver daqui a pouco no seu histórico Está sempre transitando Por essas equipes, mas esse ano não sei o que aconteceu Ele praticamente Não teve minutagem, foi titular apenas uma vez Na temporada, não completou os 90 minutos Nenhum jogo Nesse ano, esteve no Paulistão, esteve na Série C Torneio que ele vira e mexe, já jogou também Por essas equipes e não vinha conseguindo Ter uma sequência de jogo Estava disponível fisicamente, não estava machucado Por exemplo, na última partida Do Volta Redonda, ele ficou no banco Não entrou, mas estava disponível para jogar Então fisicamente está em condições De entrar em campo Tecnicamente, que ele, de uma maneira até diferente do normal A gente vai ver na próxima arte Não vem tendo um dos seus melhores momentos Não vem conseguindo ter sequência Diferentemente de outras temporadas Está bom? A nível de posicionamento De função dentro de campo Jogador, aquele meia, você lembra aquele cara que joga Articulando A sua equipe ou, por exemplo, joga pelos lados do campo? Resposta na tela Para vocês verem comigo Mapa de movimentação, mapa de calor Do Marcelo Peguei a temporada de 2022 Tá bom, pessoal? Que foi um ano que ele jogou muito mais vezes Teve muito mais minutos Em campo fica mais fácil Para a gente fazer uma avaliação Ele é um meia Tá bom, pessoal? Até cai um pouco mais para o lado esquerdo Como a gente está vendo aí Esquerda não, meia direita Desculpa, pessoal Ele é destro Então joga mais Ali para o lado do seu pé bom mesmo Mas assim, circula pelo meio campo Não tem muito problema Em caia na meia esquerda, por exemplo Tá bom? Um jogador que não tem mais naquela velocidade É um cara mais articulador mesmo Que tem uma boa batida na bola Sabe fazer um cruzamento na área Por exemplo, achar um passe Finalizar de meia distância Aquele jogador mais técnico mesmo Não vai ser um cara de muita correria Hoje em dia não tem mais essa capacidade Vai ser um meio a mais Para chegar e organizar o jogo E ser aquele cérebro no meio campo Do clube do Real Tá bom? Beleza A temporada de 2023 Com certeza a gente percebe Que ele não está assim No seu melhor momento Mas e num passado recente Jogou a Série B Do campeonato do Brasileiro Jogou a Série C também Do Brasileirão Será que ele teve mais condições De ajudar as suas equipes? Será que em 2023 Esse início É realmente um ponto Fora da curva? Vem pra tela Pra vocês verem comigo Pequeno histórico na carreira As últimas quatro temporadas De Marcelo Como atleta profissional Vamos lá 2019 Jogou um pouco pelo Operário E um pouco pelo Volta Redonda 45 jogos no ano 45 jogos no ano 42 como titular Dois gols marcados Duas assistências Em 2020 Mesmo script Volta Redonda E Operário Operário disputando Série B Do campeonato brasileiro Fez 42 jogos 39 como titular Três gols marcados E nove assistências Fez uma ótima Série B E o Marcelo Em 2020 Veio em 2021 E ficou no Operário de vez Do início ao fim Do ano 36 jogos 28 como titular Três gols marcados Duas assistências Ano passado Jogou um pouco pelo Mirasol Um pouco pelo Operário 35 jogos 23 como titular Sete gols marcados Nenhuma assistência O que ele fez ao contrário Começou pela Série B No Operário Depois foi jogar a Série C Pelo Mirasol Então a dispersão Tem alguns altos e baixos Mas sempre temporadas Passando de 30 partidas Algumas com mais de 40 jogos Fez uma ótima Série B Por exemplo Em 2020 O que vem acontecendo Em 2023 Se quer ter sequência de jogo Como titular Se quer entrar na maioria Das partidas É uma coisa que não vem sendo regra Na carreira do Marcelo Foi realmente uma coisa exclusiva De 2023 Tá bom? Voltando pra mim pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Marcelo Pra reforçar o clube do Remo Bem pessoal Eu sei que aqueles torcedores Mais preocupados Com uma certa razão O clube do Remo Não vem em grande fase Vão falar Poxa Estão trazendo mais um atleta Que não tá em alta Um cara que não vinha jogando Com muita frequência No volta redonda Que também joga a Série C Do Campeonato Brasileiro É Isso é uma verdade Quem reclamar disso Vai ter uma certa dose De razão Mas o Marcelo Pelo menos é um jogador Que tem uma qualidade técnica Porque é um cara que já se provou Em Série B Em Série C Em outras temporadas É um cara mais experiente É bem verdade Claro que tem aquela possibilidade De estar entrando Numa fase mais decadente Da carreira Mas eu acho que é um jogador Que você ainda pode dar Um voto de confiança Talvez mudando os ares Chegando No clube do Remo Ele conseguir reencontrar O futebol que apresentou Em 2021 2020 Por exemplo Se for esse Marcelo Que estiver chegando No clube do Remo Eu acho que vai ser um titular Vai ser Uma peça importante No contexto da Série C Se for o Marcelo Da temporada de 2023 Que começou pelo Mirasol Pelo Volta Redonda Eu já acho que vai ser um jogador Que não deve cair Nas graças da torcida Somando o momento atual Que não é tão bom Com o passado recente Que foi positivo Somando as duas coisas Eu ainda classifico Como uma aposta razoável Que o clube do Remo Tá fazendo Talvez uma última chance Para ver se ele recupera O futebol Da sua carreira Tá bom? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber de você Torcedor Se concorda Discorda Dei minha opinião Gostou dessa contratação Conta pra mim Nos comentários Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça de ativar o sininho Porque vem muito mais scouts por aí Valeu!